Aqui vem o BOOM SHAKALAKA! Horace Grant e Harvey Grant tiveram ambas carreiras bem-sucedidas nos anos 90, o Horace um pouco mais devido aos títulos. O Harvey Grant, por sinal, tem dois filhos na NBA, o Jeremy Grant, hoje nos Nuggets, e o Jerrion Grant, que nesse momento está na D-League. Mas esse vídeo é sobre os irmãos obscuros, aqueles que poucas pessoas conhecem, e quem conhece às vezes nem sabe que ele é irmão de algum jogador mais famoso da NBA. Antes de falar sobre esses dez irmãos obscuros, aí vai um salve que eu estou devendo. Eu postei essa foto na comunidade e perguntei quem eram esses cinco jogadores do Portland Trail Blazers, com os números apagados para não dar dicas, obviamente. O primeiro a acertar foi o Danilo Caniato Modesto, Rubem Bonche Bonche, Arvidas Sabonis, Rashid Wallace, Dale Davis e Chris Dudley. Essa foto foi tirada antes da temporada 2002-2003 e mostrava os big men do time do Blazers. Vamos para os dez irmãos mais obscuros da história da NBA, que na verdade são onze, porque eu vou começar esse vídeo com um trio, que vocês talvez não conheçam os dois irmãos obscuros, mas conhecem o irmão mais famoso, que é uma super estrela da NBA atual. Yannis Anterocompo tem dois irmãos obscuros na NBA atualmente. O Tanásis Anterocompo é seu companheiro de time nos Bucks, e o Costas Anterocompo faz parte do elenco dos Lakers. O Tanásis jogou duas partidas pelos Knicks na temporada 15-16, e após três temporadas jogando no basquete europeu, voltou à NBA nessa temporada para dividir a quadra com seu irmão Yannis. São 18 jogos até o momento, dois como titular, e uma média de dois pontos e meio por jogo. Já o Costas Anterocompo jogou duas partidas pelos Mavericks em 18-19, marcando um total de dois pontos, e para essa temporada foi incorporado ao elenco dos Lakers. Contudo, entrou em apenas três jogos até o momento, jogando um total de cinco minutos, e não marcando nenhum ponto ainda com a camisa dos Lakers. Klay Thompson tem um irmão obscuro que já jogou na NBA, e seu nome é Michael Thompson, assim mesmo M-Y-C-H-E-L. O pai deles, que também jogou na NBA, é Michael M-Y-C-H-A-L. O Michael, com E, jogou cinco partidas pelos Cavs na temporada 2011-2012, três delas como titular, e marcou um total de 18 pontos em 95 minutos em quadra. Michael jogou mais algumas temporadas na G-League, e hoje está aposentado, mesmo ainda aos 31 anos de idade. Quem também teve um irmão na NBA é o Blake Griffin. Dez anos atrás, o Taylor Griffin, um small forward mais baixo que o irmão, jogou oito partidas pelo Phoenix Suns, somando dez pontos em 32 minutos nesses oito jogos. Após alguns anos perambulando pela G-League e pelo basquete europeu, sua última temporada nas quadras foi em 2015-16, na segunda divisão do basquete italiano. Este irmão obscuro eu achei por acaso, procurando fotos para esse vídeo. Nunca tinha ouvido falar que o J.R. Smith tinha um irmão chamado Chris Smith e que eles jogaram juntos pelo New York Knicks na temporada 2013-2014. Mas o Chris Smith jogou apenas dois minutos totais na NBA inteira, dois jogos de um minuto cada aproximadamente, e não computou pontos, rebotes, assistências, roubos de bola ou tocos. Ainda em atividade, hoje o Chris Smith joga na liga israelense. Os irmãos eslovenos Goran Dragic e Zoran Dragic conseguiram a proeza de jogarem juntos em dois times diferentes. Ambos eram jogadores do Phoenix Suns no início da temporada 2014-2015, e na trade deadline foram envolvidos na mesma troca e foram juntos para o Miami Heat. Mas ao contrário do irmão, que tem uma carreira longa e duradoura, o Zoran Dragic só jogou seis vezes pelo Suns e dez vezes por Miami. O Zoran é o irmão mais novo, tem 30 anos, e atualmente defende o Baskonia da liga espanhola. De todos os irmãos obscuros do vídeo, esse talvez seja o menos obscuro. Se é que podemos dizer assim, Marcus Teague é o irmão mais novo de Jeff Teague, armador hoje dos Hawks. Digo que não é tão obscuro, porque ele já atuou em 93 partidas na NBA, 48 pelos Bulls na temporada 12-13, 40 na temporada 2013-14 por Bulls e Nets, e mais três jogos numa tentativa de comeback pelo Memphis Grizzlies em 2018. Marcus Teague segue em Memphis, mas na D-League jogando pelo Memphis Hustle. Agora o único caso nesse vídeo de irmãos com sobrenomes diferentes. O Derek Fischer, todos conhecem, pentacampeão da NBA pelos Lakers, mas ele teve um irmão mais velho chamado Dwayne Washington, nascido na Alemanha, que jogou antes dele na NBA. Foram 15 jogos pelo New Jersey Nets na temporada 87-88, e mais quatro jogos pelos Clippers em 93. Dwayne jogou por diversos times em ligas menores nos Estados Unidos, e também no basquete europeu, até se aposentar em 2000 na liga alemã. George Gervin tem nove All-Star Games e quatro títulos de pontuador do ano em dez temporadas na NBA. Seu irmão obscuro é Derek Gervin, que jogou 77 partidas pelo New Jersey Nets entre 89 e 91, e até que não foi mal, com nove pontos por jogo nesses 77 jogos. Mas sem o mesmo talento do irmão, Derek Gervin passou por diversos times menores dos Estados Unidos, por times europeus e até o Boca Juniors lhe defendeu em um momento. Vinnie Johnson era o sexto homem dos Bad Boys do Detroit Pistons, bicampeões da NBA, em 89 e 90. Na temporada do segundo título, de Vinnie Johnson, seu irmão Eric Johnson jogou 48 partidas pelo Utah Jazz, duas como titular, 1.1 ponto e 1.3 assistência de média nessa rápida passagem pela NBA. O pivô George Mican era o maior jogador de basquete do mundo nos anos 40 e 50. Poucos sabem, mas ele tinha um irmão, também jogador de basquete, chamado Ed Mican. Ed atuou na NBA seis temporadas, entre 48 e 54, mas ele nunca teve grande destaque, jamais chegando a 10 pontos por jogo, por exemplo. Agora um bônus para finalizar, deixei por último, porque o irmão famoso nem é tão famoso, mas quem lembra do final dos anos 2000, lembra de Carl Landry, que chegou a ter uma temporada de 17 pontos por jogo, jogando por Rockets e Kings. Seu irmão obscuro, Marcus Landry, jogou 18 partidas na temporada 2009 e 2010, 17 pelos Knicks e uma pelos Celtics. No total, ele marcou apenas 44 pontos somados nesses 18 jogos. E esses foram então 10, na verdade 11 por causa do trio, e 12 com o meu bônus, 12 irmãos obscuros da história da NBA, aqueles jogadores que acabam ficando na sombra do irmão mais famoso e que acabam tendo uma carreira um pouco mais curta na NBA e acabam jogando em outro continente, enfim. Se vocês se lembram de mais jogadores irmãos obscuros, me digam aí nos comentários que eu fiz esse vídeo praticamente da minha memória. Com certeza tem outros irmãos desconhecidos na história da NBA que eu não me lembrei e não coloquei aqui. Digam aí nos comentários. Muito obrigado então a quem acompanhou mais esse vídeo aqui no Buxa Calaca. Nos vemos no meu próximo vídeo. Um grande abraço.